Bem-vindo! Vamos dar continuidade ao nosso estudo com mais uma aula altamente esclarecedora. Curso de Yoga Avançado em 21 lições, lição 13, o que é Bhakti Yoga, primeira parte. Tópicos da lição 13, o que é Bhakti Yoga. Dê pause e leia atentamente o que vamos estudar a seguir e veja também a versão em PDF. Com essa lição vamos iniciar o nosso estudo de Bhakti Yoga. A palavra Sanskrit é Bhakti, origina da Raiz Bhaji, cuja tradução é compartilhar, participar. O Bhakti Yoga é o caminho do Yoga com dedicação amorosa ao ser, ao divino. Leia sobre os novos estágios da adoração ao Senhor. Leia atentamente. Há grandes obras hindus que tratam dos preceitos do Bhakti Yoga. Vejamos agora o Bhakti Sutra de Narada, que foi um grande sábio hindu, um devoto. Confira o capítulo 1, leia atentamente. Bhakti é um amor intenso por Deus. Houve sempre muitas definições de amor, mas Narada dá como sinais do amor a total devoção ao Criador. Veja aqui ao capítulo 2. Bhakti é maior que karma, maior que nana, maior que raja, porque Bhakti é ao mesmo tempo todos eles juntos. Confira aqui o capítulo 3. A principal causa de Bhakti é a compaixão de uma grande alma, de uma alma livre. Veja o capítulo 5. Dê pause e leia atentamente cada item para compreender as características do Bhakti Yoga. Capítulo 5. Leia atentamente essa tela para compreender as características fundamentais do Bhakti, a mais alta joia de sabedoria de Sankaracharya, que foi também um grande sábio hindu. Extraímos aqui trechos escolhidos da obra A Mais Alta Joia de Sabedoria, de Sankaracharya. Leia tranquilamente. Dê pause para compreender o aspecto devocional do Bhakti Yoga. A meditação firmemente estabelecida sobre os ensinamentos do Shastra e do Guru deve ser acompanhada de fé. A grande alma olha com os olhos comovidos e cheio de compaixão aqueles que se ensinaram pelo antigo fogo do saber da devoção. O ego, sendo o espectador do corpo, de suas propriedades, ações e condições, é claramente evidente que fica preso à própria matéria. Por causa de nossa ignorância, este universo nos parece multiforme, mas na realidade tudo é Brahma. Renunciei às falsas concepções e dedicai vossa atenção ao ser. Insistimos para que você dê pause e leia atentamente cada linha, cada parágrafo desses ensinamentos do Bhakti Yoga. O homem sábio no Samadhi percebe que em seu coração está a suprema realização. Insistimos para que você dê pause e leia atentamente esses versos, que possuem um conteúdo transcendental fundamentado no Bhakti Yoga. Leia tranquilamente refletindo em cada linha, em cada palavra, em cada verso, para extrair a sabedoria que aí está contida. Doutrina sagrada e os níveis de discernimento. Existem sete tipos de discernimentos que podem ser aplicados no estudo. O instintivo, o primeiro tipo é instintivo, o segundo tipo é emotivo. O terceiro tipo é intelectual, o quarto tipo é equilibrado e o quinto tipo é unitário. Dê pause e leia atentamente essas definições para entender os níveis. O sexto tipo é objetivo e o sétimo tipo é o solar. Reflita sobre essas orientações. Praxe 13 Leia atentamente. Vejamos agora a oração do Rigaveira. Oração universal. Reunidos, falemos em harmonia. Permita as nossas mentes unirem-se a acordes. Nossa oração seja una. Una nossa mente, unidos nossos pensamentos. Dirigidos em nosso propósito comum. Adoremo-te com nossa comum oblação. Ó adorável Senhor de misericórdia e amor. Saudações e prostrações ante ti. Tu és existência, conhecimento, êxtase absoluto. És onipresente, onipotente, onisciente. És morador de todos os seres. Concede-nos um coração compreensivo e visão igual. Nossa mente equilibrada. Fé, devoção e sabedoria. Concede-nos fortaleza espiritual interna. Para resistir tentações e controlar a mente. Livra-nos de egoísmo, luxúria, ira, cobiça, ódio e ciúmes. Transborda nosso coração de virtudes divinas. Contemplamos-te em todos os teus nomes e formas. Vivamos-te em todos os teus nomes e formas. Recordemos-te sempre. Cantemos para sempre tuas glórias. Que o teu nome esteja sempre em nossos lábios. Moremos em ti para sempre. Permite que haja paz e bem-estar em todo o mundo. Que todos os homens façam bem uns aos outros. Que o mal se pacifique. Que o mundo seja feliz em todos os sentidos. Que o mal sejam bem-estar em todos os nossos lábios. Que o mal sejam bem-estar em todos os nossos lábios. Entendendo como fazer essa prática. E como utilizar a oração universal. Veja na próxima lição. O que é Bagdav Gita? Quem é Krishna? Até lá! E aí E aí E aí